O Grêmio perdeu três clássicos Grenal neste ano, dessa vez o último no Beira-Rio. A gente pode fazer uma análise do que foi bom e do que foi ruim, mas tem alguns pontos bons. Mas assim, analisando friamente, o Grêmio deixou a desejar mais uma vez num sistema que precisa ser entendido melhor e compreendido para poder tentar buscar algo nesta temporada. Deixa eu te contar isso. Antes de mais nada, dá o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Vou falar tudo isso enquanto vocês fazem isso e roda a vinheta. O Grêmio até começou a partida bem. Ali para os 12, 13 minutos do primeiro tempo, o Grêmio teve duas oportunidades jogando de frente contra o Inter, não deixando eles jogarem, apertando no meio o campo e o Inter não teve chances de ataque. E aí o técnico Roger colocou o time um pouco mais para frente, apertou o Grêmio, o Grêmio com a sua proposta de jogar atrás da linha da bola, dentro do estádio do adversário, com o foco em ponto A. Claro que a torcida aqui é a vitória, mas o foco era ponto A. E aí o Inter vem para cima e manda no primeiro tempo. O Grêmio tenta algumas escapadas, não consegue ter efetividade, o Aravena acabou sendo bem marcado e o jogo ficou num lado de ataque para um time, e um outro lado para o outro time. E aí o técnico Renato vai para o segundo tempo. Entra, começa o jogo e ele tenta fazer com que o time vá para cima do Inter. Marque homem a homem, mas com seis minutos ele já começa a fazer as mudanças. Entra o Soteudo no time e entra Monsalve no time. Bom, tirou o Franco Cristaldo e colocou o Monsalve. Pronto, a torcida enlouqueceu, ficou faceira da vida. Eu também fiquei feliz pelo Monsalve entrar, mas ele não fez nada no jogo. Entrou apagado, talvez tenha sentido o peso do Clássico, talvez não, mas o fato é que ele não conseguiu produzir exatamente o que o Grêmio esperava, que o técnico Renato precisava que ele fizesse durante a partida. Outro detalhe, logo em seguida vem Diego Costa. Eu vou falar somente do Grêmio, porque o Inter fez o que tinha que fazer jogando em casa, foi para cima do Grêmio, queria mostrar qualidade, mostrar volume de jogo, conseguiu, e aí o detalhe importante das partes boas eu falo já na sequência para vocês. Quando entra o Diego Costa, aí ele começa a mudar toda a história do jogo. Entrou o Diego Costa, com oito segundos ele faz uma falta, com onze, em seguida, o árbitro já dá o cartão amarelo para ele. A falta que ele fez, ele protege, usa o corpo para proteger, para não deixar o adversário passar, mas ele dá uma bundada no adversário. E aí o árbitro acha que foi uma agressão e dá amarelo para ele. Bom, o fato é que a partir dali algumas coisas mudam, o jogador já não está mais intenso no jogo, porque já percebeu que o árbitro já está marcando uma situação de confronto dentro do campo. Então, o Renato tenta mudar, vai para um quase que 4-2-3-1, ele bota o Pepe para jogar junto com o Vila Sante, e aí coloca o Arezzo e tira o Martin Brent White. O Grêmio vai no 4-2-4 praticamente, com Aravena do um lado, Soteudo do outro, Diego Costa e o Arezzo. O Arezzo teve três oportunidades no jogo para fazer o gol, não conseguiu. Me deu uma esperança, um alento para os próximos jogos, para a reta final de campeonato brasileiro, em que pode mudar alguma coisa. O fato é que o Renato ainda não conseguiu ajeitar o time para fazer uma criação do meio campo, a transição, chamada transição do Grêmio, entre os volantes e o atacante, está demorando para ir. O Grêmio tenta jogar num jogo de aproximação, só que isso já está manjado no futebol, no futebol brasileiro. Se vocês analisarem, todos os times que estão hoje jogando, estão na parte de cima da tabela, eles jogam aonde? Em velocidade e contra-ataque. Ou seja, quando estão atacados, eles saem no contra-ataque. E quando eles estão com a bola, eles fazem uma transição em velocidade. Não é rapidez, e sim em velocidade. Não é intensidade também, não vamos trocar as palavras. É velocidade mesmo. Dois toques e velocidade e bola em linha profunda. É isso que o Grêmio está com dificuldade de fazer. O Renato sofre com isso. Aí vem as partes boas do jogo. A gente tem o Marquezinho, que é contestado pela torcida, salvou o Grêmio de tomar uma goleada. Pelo menos em quatro lances ele salvou o Grêmio. Certo. Mike, para uns que continuam ainda nas redes sociais, criticando, ele fez o feijãozinho com arroz, marcou, não deixou o Inter atacar por aquele lado. Quando o Inter atacava, ele fazia a interceptação e fazia o lançamento, tirava a bola da área quando precisava. Ali, pelo seu lado, pelo lado esquerdo. Ele não fez nada demais, além do que o feijão com arroz. Aí a gente vem falando, Vila Sante foi muito bem, marcando, capitão do jogo, fazendo a sua função, foi o motorzinho do time do Grêmio. Mas sozinho não dá para fazer nada. O Soteu entrou dormindo, não tem o que fazer. E aí o Diego Costa também teve duas oportunidades, não conseguiu marcar. Aí eu quero passar para vocês o seguinte, o lance capital do jogo. Final do jogo, um ataque do Grêmio pela esquerda, e aí o Monsalve está entrando na área, e o Fernando dá uma abundada dentro da área, no Monsalve. E aí, torcedor? Eu quero saber, pênalti ou não é pênalti? Foi falta ou não foi falta? Bom, primeiro vocês vão saber se foi falta. Porque se foi falta, é pênalti que foi na área. Porque lá no início eu falei para vocês que o Diego Costa tomou o cartão amarelo. E vocês podem olhar depois os lances. Que vai ser um absurdo, ele tomado o cartão amarelo, ter agredido o jogador com 10 segundos de jogo. Mas o Monsalve não foi agredido pelo Fernando dentro da área. E aí? Esse lance capital é que precisa ser analisado, visto com detalhes, porque houve uma interferência. Sim, se é para tu analisar, dar uma falta num lance em que o Diego Costa dá uma abundada no adversário, e o adversário depois dá uma abundada no jogador do Grêmio, por que do Grêmio não foi? Qual foi o critério do árbitro nesse momento? E eu não estou chorando aqui a derrota. Tanto que eu falei que o Inter foi muito melhor e vim falar apenas dos erros do Grêmio, o que não está sendo feito, o que o Grêmio não faz em campo, e exatamente o que o Grêmio precisava fazer para poder melhorar. E não só o jogo contra o Inter, em si, quanto os próximos outros jogos. Até porque agora tem Atlético-Goniense em casa. E o Grêmio, certamente, nessa temporada, vocês podem lembrar, o Grêmio sempre perdeu pontos para quem está na parte de baixo da tabela. E agora é a joga contra o Atlético-Goniense em casa. Mas o árbitro não interferiu? Esse detalhe dele, nos outros lances, tudo bem, ele até acertou, mas esse foi um ponto exatamente que deixou o Grêmio prejudicado. Três ou quatro minutos para acabar o jogo, um pênalti. O Grêmio podia até perder o pênalti. Podia até perder o pênalti. O fato é que, se teve um critério por um lado, tem que ter para o outro. E aí a gente vai falar sobre o árbitro. Ele faz interferência? Ou a choradeira que o Inter teve no decorrer da semana, marcando uma reunião com a CBF para poder mudar o árbitro do jogo? Não sofreu uma pressão? Será que o Inter não foi mais experiente neste momento? A direção do Inter entendendo o que é o caso Grenal neste momento, novamente, porque, se a gente lembrar, nos últimos oito anos, pelo menos esse ano é o título deles. três Grenais no ano deixaram eles comemorando no final do jogo com a torcida a taça Grenal, porque eles não ganharam nada até agora. E faz oito anos que não ganha, pelo menos nem ganha o chão. Então, vamos pensar nisso. Comenta aqui. O que vocês acham? Valeu ou não valeu o árbitro fazer esse critério para um lado ou para o outro? O pênalti tem que ter dado. Se ia converter, é uma outra situação. Cheguei, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem junto comigo. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri